A motivação é algo importante para você. Às vezes, em alguns dias, você se encontra mais motivado. Em outros dias, menos motivado para trabalhar, para desenvolver algumas tarefas no seu dia a dia. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, motivação. Aproveitando, se você ainda não estiver inscrito aqui no meu canal, inscreva-se e não deixe de ativar aquele sininho que te avisa dos próximos lançamentos, das próximas novidades que eu publicar aqui no canal, já deixe o seu like aqui nesse vídeo e vamos lá ao conteúdo. O que é motivação? Motivação é encontrar um motivo, algo que te motive, algo que te leve a realizar um projeto. Para realizar nossos objetivos, é sobre isso que estamos falando nesta série de vídeos, como alcançar o sucesso nos próximos anos, nos seus próximos desafios. Para isso, você precisa encontrar motivação. E como que nós fazemos para encontrar este motivo que nos leva a uma ação? O ser humano, ele é motivado por duas possibilidades. Há dois motivadores no nosso cérebro humano. Ou nós buscamos o prazer, ou nós nos afastamos da dor. Exatamente. Ou você busca algo, ou você se afasta de algo. O nosso cérebro funciona dessas duas maneiras. E é sobre este cérebro reptiliano que nós vamos falar. Aqui, neste conteúdo que eu gravei para vocês, um curso gratuito, eu falo sobre o funcionamento do cérebro reptiliano e como ele se interage, como ele se integra, como ele se comunica com o cérebro límbico e com o neocórtex, o córtex pré-frontal. E aí a gente vai entender bem como é que funciona a motivação. Na motivação, ou nós procuramos algo, nos aproximamos de algo, ou nos afastamos de algo. Portanto, você precisa encontrar nas atividades que você desenvolve ou na atividade que você pretende desenvolver agora, você precisa encontrar o que existe nessa atividade que vai te gerar imenso prazer. Você deve criar mentalmente o que eu posso encontrar nessa atividade que me dê prazer. O que eu faço, que quando eu faço eu me motivo. Olha para as suas atividades anteriores e tenta ver o que nas atividades anteriores que eu desenvolvi, o que eu encontrei de prazer extremo que me fez me sentir motivado para desenvolver aquela atividade. Ou, por outro lado, nos afastar da dor. Tenta encontrar na atividade que você precisa desenvolver, tenta encontrar nela o que causa grande dor se você não a fizer. Muita gente se motiva a revisar o extrato do banco, muita gente se motiva a fazer alguma atividade até para a escola. Não é pela busca do prazer, é para se afastar da dor que vai causar, caso você não realize aquela atividade. Se você não entregar o trabalho da escola, pode ser que você leve uma nota vermelha, pode ser que você seja reprovado naquela atividade, ou que pelo menos você seja criticado na frente de outros. Motivação está ligada sempre a isso. Aí você deve lembrar, poxa, em atividades semelhantes, o que me causou enorme dor, caso eu não fizesse? Foca na dor. Há pessoas que se motivam mais pela busca do prazer, outras pessoas que se motivam mais para se afastar, por se afastar da dor. Você precisa encontrar qual é o teu principal motivador, e aí agir dentro disso. Encontre aí onde está a tua real motivação. Espero que você esteja gostando desta série de vídeos. Dê o seu like, curta este vídeo, se você tem sugestões de outros temas para nós abordarmos durante esta série de vídeos. Escreva nos comentários, e eu vou buscar criar conteúdos que sejam mais adequados para o teu interesse. Muito bem, continue assim, cada vez se motivando mais para construir o seu sucesso, para alcançar os resultados na sua vida. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí